Bom, das nossas atividades, alguém teve alguma dificuldade? Eu não tive nenhuma, professor. Foi tranquilo, Cineira? Foi. Tá. Tá chegando tudo certinho pra vocês, porque teve uma mãe que não recebeu aqui as atividades, mas não foi do acesso pela internet, foi aqui pela escola. Depois eu vou ver o que aconteceu. Tá tudo certinho, né? Beleza, então. Vocês entenderam a diferença entre técnica, tática e estratégia? Ficou claro pra vocês? Porque eu sei que isso vai dar pepino. Eu não vi sua aula ainda. Beleza. Então, assim, pro pessoal tentar compreender. Vou ver daqui a pouco. Tá? Pro pessoal tentar compreender. Técnica. Só deixa eu fechar a porta aqui pra aí. Pronto. Técnica e tática. Tá? O que é técnica? Técnica é o jeito de fazer o movimento. Tá certo? Técnica é o como a gente faz qualquer movimento. Dentro do futebol, quando a gente fala em técnica, a gente tá falando na técnica pra realizar o chute, na técnica pra realizar o passe, na técnica para amortecer a bola quando recebe o passe. Tá certo? Quando a gente chuta com o peito do pé, com o lado do pé, com o lado de dentro, com o lado de fora do pé, tá? Isso é técnica. Tá compreendido? Então, tem uma técnica de corrida. Tem uma técnica de caminhada. Tem uma técnica pra fazer um arremesso. A gente chama esses movimentos de gesto técnico. Tá? Então, isso é técnica. É o como vai fazer o movimento. Cada pessoa tem o seu gesto técnico. Cada pessoa anda do seu jeito. Cada pessoa... Cada pessoa corre do seu jeito. Tem gente que bate com o calcanhar no chão. Tem gente que corre só na ponta do pé. Tem gente que... Qual é o certo? Pro esporte, tem um jeito certo, tá, gente? Tem um gesto técnico que a gente deve imitar. Tá certo? O esporte, ele é imitação. Né? Mas, pro dia a dia, não. Pro dia a dia, tem gente que manca e o gesto técnico de caminhada dela é mancando. Então, isso é técnica. É o como a gente faz um movimento. Tá? Tática. O que que é tática? Eu tô tentando pegar invertido do vídeo que eu fiz. Vamos ver se dá certo. Professor, a Leandro mandou uma dúvida no chat. Sei. Ah, é. O chat, ele não anda, cara. Eu fico esperando ele... Professor, as suas aulas vão ser sempre hoje? Porque teve aulas que mudaram. Eu até perdi uma aula, então eu vou perguntar pra todos os professores. Olha, a princípio, vou, vai. Porque as minhas, ninguém falou nada. Tá? Tipo, a corrida do Naruto, o Luiz Eduardo falou ali, muito interessante. Aqueles bracinhos pra trás que não servem pra nada. Mas ali, ele utiliza uma técnica de corrida. Ele corre daquele jeito. E um monte de gente corre daquele jeito porque é a técnica suprema, como vocês falaram. Né? Então, a técnica é como a gente faz o movimento. Então, tem uma técnica pra cada movimento. Né? A gente pensa muito na arte marcial, porque a técnica da arte tal, a técnica... É só isso que eles estão falando. É o como é que é o soco do Kung Fu, como é que é o soco do boxe. É uma técnica, é um gesto técnico. É o como se faz. Tá certo? E, pro esporte, também tem o seu gesto técnico. A tática é cada situação importante que tem que ser resolvida. Por exemplo, quando a gente fala de esquema tático, a gente tá falando sobre posicionamento de jogadores. É um... É o esquema tático. Se eu vou colocar... Que atitudes eu vou tomar pra vencer o jogo? Isso são táticas. Podem ir desde a tática de melhorar a defesa comprando jogadores. Isso é uma tática. Né? Pode ser... Como eu vou posicionar os meus jogadores em campo? Isso também é tática. Entendeu? Cada atitude que eu tome a fim de vencer o jogo, o campeonato, de atingir o objetivo do time. Tá? Então, quando eu falo em tática... Tá? É que eu tô indo na contramão, tá, gente? O pessoal geralmente começa explicando estratégia. Mas quando eu falo em tática, eu pego cada atitude individual, tipo... Deixa eu ver aqui. O Havaí quer subir pra primeira divisão. Esse é o objetivo do time. E aí eles vão montar um plano estratégico. O que nós precisamos fazer? Bom, nós precisamos ter dinheiro pra poder pagar os jogadores. Como é que nós vamos fazer isso? A gente precisa convencer as pessoas de patrocinar o time. Ah, tá. Conseguimos o dinheiro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos contratar jogadores que estejam se apresentando em bom estado. Que estejam no auge. Ah, beleza. Do que eu tô falando? Cheguei agora. Tá bom. Tô falando de técnica, tática e estratégia. Tô citando estratégia pra vocês. Tá? Então, todas as atitudes que vão ser tomadas assim, de uma forma organizada, o conjunto, e todas essas atitudes a gente chama de estratégia. E cada atitude de forma individual a gente chama de tática. Tá bom? Fala, eu não sei se é o Guilherme, se é o Gabriel, se é o Gê. O Alá, ou melhor, escreve. Cara, a próxima atividade, ela está colocada para até o dia 30. É verdade. Só que serão duas atividades, porque é uma por semana. Tá? Aí eu vou ver como é que eu vou colocar isso. Vai ser liberado a atividade amanhã no... Bom? E aí eu vou já deixar especificar. Provavelmente, eu posso colocar a atividade até segunda-feira da semana que vem, e depois até o dia 30. E outra atividade para ser liberada até o dia 30. Tá? Ou eu posso deixar tudo até o dia 30 e botar as duas atividades juntas. Eu vou ver exatamente como é que eu vou fazer para dar menos rolo. Tá? Mas voltando para tentar explicar o que é estratégia. Está no videozinho lá, está bem explicadinho. Mas a estratégia são o conjunto de todas as atitudes que eu vou tomar para atingir o objetivo do jogo, do time. Tá? Isso é a estratégia. São os planos que eu vou fazer. É tudo. Entendeu? É tipo, o Havaí quer ser campeão da Libertadores da América. Que atitudes o Havaí tem que tomar? Bom, primeiro tem que arrumar um time todo novo, né? Mas, talvez trocar de camisa também. Que atitudes o Havaí vai ter que tomar para poder chegar a ser campeão da Libertadores. Isso é um plano para quantos anos? Porque a gente sabe que esse ano o Havaí, olha... Pelo amor de Deus. Isso é um plano para quantos anos? Milagres. Milagres é uma verdade. Ah, tá. Então, nós vamos chegar em cinco anos, o Havaí vai estar competindo de igual para igual pela Libertadores e, talvez, em dez anos, a gente consiga uma Copa Libertadores da América. Isso é um planejamento. Tá? Esse planejamento é chamado de estratégia. Tá bom? E aí, eles vão pensando... Tá, mas que atitudes nós vamos tomar? Beleza. Então, nós primeiros temos que subir para a série A. Porque o professor está de máscara em casa. Não estou em casa, estou na escola. Tá? Aí, dentro das estratégias, eu tenho as táticas. As táticas é cada situação individual. Compra de jogadores. Os jogadores a gente vai... Ou a gente vai se empenhar mais. Nos jogadores de defesa, nos jogadores de meio campo, nos jogadores de ataque, no time inteiro. Isso é uma tática. Qual salário nós vamos pagar para que seja pagável? Isso é tática. Aí, vamos diminuindo. Vamos diminuindo. Vamos diminuindo. Como eu vou distribuir os jogadores em campo? Isso é tática. Tá? Tudo isso é tática. O conjunto de tudo isso é estratégia. Tudo isso de forma individual. Cada coisa, uma por uma, a gente chama de tática. Quando a gente pega todas essas coisas e bota tudo no mesmo bolo, é estratégia. Tá? E aí, a gente fala sobre tática de jogo, que é uma das táticas. É só para chegar nisso aí, gente. Que é o posicionamento dos jogadores. Hoje está sendo questionado esse nome, né? Eles estão querendo mudar o nome de tática de jogo para outro nome. Mas, por enquanto, está sendo usado como tática de jogo. Tá? E ali, das atividades que eu pedi, tem esquemas táticos. Esses esquemas táticos estão indo em uma das atividades. Vocês vão definir quais são os seis esquemas táticos que a FIFA reconhece. E na outra atividade, nós vamos trabalhar um pouco mais para tentar diferenciar tática e estratégia. Tá ok. No mais... Basicamente é isso. Basicamente é isso. Com relação às atividades, como é que vocês estão achando? Tranquilo? Tranquilo. Se eu pedisse para vocês... Aí eu vou repetir o que eu falei para o sétimo ano também. Tá? Quando eu mando o conteúdo para vocês... Ali na primeira parte do conteúdo... Tem... O que é importante para vocês... Aprenderem. Tá? O que vocês têm que prestar atenção. O que vocês têm que procurar no conteúdo. Tá certo? Ao final desse conteúdo, o aluno deverá ter aprendido. Eu acho que é assim que está escrito. Eu achei bonita a frase e aí eu botei ali. E ali tem os tópicos do que eu considero importante para essa disciplina. Para esse conteúdo. E no texto está escondidinho ali no meio. Isso que é importante. Quando é uma pergunta mais clara, tipo assim, o que é estratégia, o que é tática, que aí é um conceito, isso daí vai estar na cara, é óbvio. Mas, identificar estratégia e tática, isso daí já é um pouco mais complicado. Aí vocês vão ter que prestar um pouquinho mais de atenção. É nisso que eu digo para vocês, que vocês têm que ficar ligados. Tá bom? A ideia é o seguinte, vocês têm até amanhã para me entregar esse trabalho, esse conteúdo, né? Essa atividade. Mas, se vocês deixarem para fazer sempre depois da aula, vocês nunca vão ter. É, até hoje à noite. Amanhã já tem que estar na... Amanhã começa a nova, né? Amanhã é dia 16. Então, se vocês deixarem para fazer atividade sempre depois da aula, vocês vão vir para a aula sempre sem dúvida. E se vocês chegarem sem dúvida, quando chegar para fazer atividade, a dúvida pode aparecer. Eu sugiro que vocês já tenham as atividades prontas para as próximas aulas. Tá? Vai ser melhor para vocês. Porque se vocês tiverem alguma dificuldade, o que que acontece? O cara vai chegar e fala, ó, Marcão, não entendi isso aqui. Eu vou tentar explicar esse conteúdo para vocês. Tá? E aí a coisa vai para frente. Tá certo, pessoal? Porque o que que está acontecendo? Eu estou tentando adivinhar alguma coisa que eu considero difícil para vocês e pode não ser. Então, por exemplo, amanhã vai ser liderada a atividade. Cara, já faz a naba da atividade. Mesmo que tu não entregue amanhã. Se surgiu dúvida, tu não vai entregá-la amanhã. Aí tu me manda uma mensagem. Mandou a mensagem. Olha, eu não entendi a questão 2. O que que é para fazer? Tal, tal, tal. Eu vou lá e eu vou responder a mensagem da pessoa. Pode não ser no mesmo dia, porque eu não estou colado no on o tempo inteiro. Na verdade, a maioria das vezes eu estou gravando para fazer os vídeos para vocês. Tá? E aí eu vou, na medida do possível, respondendo vocês. É, o Google, ele é uma boa forma de tirar dúvidas. Inclusive, ele é uma fonte de pesquisa que eu uso bastante. Né? Mas, compreender o que o professor está querendo com a situação, são duas coisas diferentes. Tá? Eu estou dizendo que eu posso ajudar vocês. Para quem quiser, me ajuda. Para quem não tiver muito afim da minha ajuda, acha que não precisa. É só responder as questões. Mas, reflita sobre isso. Nos meus questionários, embora eles sejam objetivos, a maioria deles, por facilidade para vocês, eu me importo muito mais com as questões abertas do que com as questões de ADCDE, tá, gente? Que é lá que eu vejo o que vocês têm para falar. Ué? O que houve? Fechou tudo aqui? Voltou. Tá ok? O mais está de boa, então. Ninguém tem mais nada para perguntar? Acho que não. Quem é a Diamantina Chan? Stephanie. Vocês ficam colocando essas... Esses nomes doidos aí, da 82. Aí, eu não sei quem é quem. Até porque vocês não colocam a carinha de vocês. Tem um L, um L, um K, um F, um R que aparece aqui para mim. Então, se o cara está jogando... Está ali. Se o Rafael está prestando atenção na aula, ou está jogando qualquer outra coisa, eu não sei. Ah, mas não tem a... O computador de vocês não tem câmera? Porque eu acho que a minha cara aparece. Alguém já disse. O Marcão está de... Está de máscara em casa. O cara nem reconhece mais a sala de aula, de tanto tempo que ele não vem. Tá? Mas, basicamente, é isso, gente. A nossa atividade dessa semana vai ser sobre os... Esquemas... Esquemas... Táticos. Diferença entre estratégia e tática... Né? E esquemas táticos. Vocês sabem o que é esquema tático? Alguém me dá um exemplo de esquema tático? Qualquer um. Não, 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 não. Tá. 1, 3, 5 não é um esquema tático, Gabriel. Não fecha 10. Fecha 9. Tá. Mas, o primeiro esquema tático que surgiu foi o 1, 1, 8. Quantas posições existem no futebol, gente? Essa é uma pergunta muito legal. Agora melhorou. Tá. Mas quantas posições existem no futebol? Alguém sabe? 3, 4, 4, 11. Quantas posições existem no futebol? Isso é uma pergunta direta, ninguém respondeu ainda. Duas. Vocês sabem quais são? Gente, a resposta é tão ridícula. Duas. Rafael, duas. Duas posições. Não, duas posições. Só existem duas posições. Existe o goleiro e os jogadores de linha. São só essas duas posições que existem no futebol, gente. Não existe outra. Tá? É, não, eu faço essa mesma cara aí. Sabe por quê? Porque as regras se adequam. Os jogadores de linha, embora tenha o atacante, tenha o meio campo, tenha o ala, tenha ponta, tenha, dependendo da posição que ele joga, tenha um nome diferente, né? Tem a defesa, tem os defensores, tem os laterais. as regras do jogo é a mesma para todos eles. Tá? E as regras do jogo para o goleiro, ela é diferenciada. Por isso que só tem duas posições. Então, lá no começo do futebol, era bem isso que jogava. Era 0-0-10, vamos dizer assim. O objetivo do jogo era fazer gol. Então, se jogava todo mundo lá na frente. Fazia aquela fumacinha de todo mundo correndo atrás da bola. Depois todo mundo voltava atrás da bola. Depois todo mundo ia para a frente da bola. Teve um pirado lá que pensou diferente. O objetivo para ganhar o jogo é não tomar gol. Então, ele começou a distribuir os jogos, os jogadores, no campo, de não mais de forma aleatória, e sim com posições. Tá? Primeiro posicionamento que aconteceu foi o 1-1-8. 1 na defesa, 1 no meio de campo, e 8 no ataque. Devia ser um jogão, né? 1-1-8. 1 na defesa, 1 no meio de campo, e 8 no ataque. Sempre, sempre, tem que somar 10. Tá? Sempre tem que somar 10. Aí tem o... os... Pode, pode. Pode. São variações, tá? O Gabriel colocou de sacanagem aqui 1-3-3-1-3. Que seria uma variação do 3-4-3. Né? Que entre o meio de campo e o ataque, ele colocou mais um jogador de ligação. Como ele vai fazer isso, eu não faço a mínima ideia, mas matematicamente é possível. Entendeu? Porque o meio de campo já seria a ligação entre a defesa e o ataque. Então, esse jogador, ele poderia jogar se avançar para auxiliar no ataque ou recuar para jogar na defesa. E aí ele modifica a estrutura do jogo. Tá? Isso é tática de jogo. Entendeu? Mas, o... Pelas minhas características, quando eu monto um jogo de futebol de botão, eu, geralmente, eu coloco um 4-4-2. É um meio avançado. Né? É um 4-4-2. O que que é o 4-4-2? São quatro jogadores na defesa, quatro jogadores no meio de campo e dois jogadores lá na cabeça de área. Tá certo? Onde os laterais, eles avançam para poder auxiliar no ataque. Mas é um jogo mais retrancado. Um 9 está faltando ainda nas posições, o Gabriel. Tu tá de sacanagem? Vamos lá. A FIFA, ela reconhece, ela reconhece só seis posicionamentos. Tá? Só seis posicionamentos. Né? E aí, lá no conteúdo vai ter isso, porque senão eu vou começar a entregar as as respostas das atividades para vocês. tá bom? Mas quando eu falo em esquema tático, basicamente é disso que nós vamos tratar, tá gente? Sobre posição dos jogadores no campo e outras coisinhas que não interessam, mas é para vocês entenderem, mas quando eu falar de tática, a gente vai estar falando sobre e a pressa é quantos? Não entendi, Gabriel. velho, é, deixa eu falar, eu acho que o alface que tu comeu devia estar estragado, mas vamos lá. Então, basicamente é isso, tá? Lembrem que esse esquema, esse esquema que eu falei para vocês de contar dez é porque são dez jogadores na linha e um no gol. O jogador ele não faz parte, o goleiro ele não faz parte do esquema tático. o esquema tático é um esquema defensivo, armação e ofensivo. Então, quantos jogadores eu vou colocar em cada posição, o que ele vai assumir, qual papel ele vai assumir, se ele vai ser mais marcador, se ele vai ser mais, vai auxiliar mais no ataque, características que o jogador gosta de jogar, isso tem que ser levado em consideração, tá? essa parte é eu acho que está está clara, assim, né? Conseguiram compreender? Vocês não representam perguntas, eu vou falando sobre o que eu acho que é difícil. Sim, 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 sim. E a estratégia? O que é a estratégia, então? A estratégia é tudo junto. Tá? É tu pegar todas as táticas e quando tu se refere, queres falar sobre todas elas de forma tudo junto, você chama de estratégia. Um planejamento, estratégico é o planejamento. Entendeu? Se eu fosse trazer para a escola, assim, ó, é... o meu planejamento mensal seria a estratégia de como eu vou ensinar a vocês determinado conteúdo. Aí, assim, ó, tem que entregar o conteúdo para eles, eu tenho que passar algumas atividades para eles, eu tenho que corrigir e dar uma nota. Estratégia? É o entregar o conteúdo, passar as atividades e corrigir e dar uma nota. Tudo junto. Tática? Só passar o conteúdo. só passar as atividades. Só corrigir e dar uma nota. Ficou claro agora? Isso, Liana, fazer tudo junto. Estratégia é tudo junto. Tática é individual. Tá? Eu confesso que eu tive que procurar alguns textos para compreender direitinho isso. Tá certo? E, por incrível que pareça, não foi no esporte que eu fui entender, foi na administração. Tá? Então, a gente pode ir finalizando agora. Falta três minutos para a nossa aula acabar. Eu acho que era isso que eu tinha que falar, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais das atividades. Um retorno maior de vocês, tá, gente? O pessoal está deixando para fazer já para entregar atrasado, que sabe que o Marcão tem... não tem os prazos assim como todo mundo, mas se vocês já vierem para as atividades com as atividades... Ou melhor, já vierem para essa aula aqui com as atividades prontas, fica mais tranquilo. Amanhã vai ser liberado. Para a próxima semana já tem uma atividade. Para... A minha já chegou aí, né? Eu acredito que sim. Eu vou pegar esses documentos agora. E aí a gente vai... Vai fazendo esse... Essa caminhada junto. Beleza? Beijo do gordo. Cada vez menos alunos na aula. Né? Ah! Vocês têm que participar e entregar as atividades, tá? Se vocês puderem entregar, dar esse recado para todos os alunos é importante. Tá certo? Não estar presente aqui e não entregar as atividades é considerado desistência da escola. E aí não que vocês vão ser expulsos ou coisa parecida. Mas a escola vai atrás daqueles que não estão vindo. Tá certo? Beijo do gordo e até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma boa tarde. Tá certo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.